Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que gostem do vídeo do canal Famosos da NET. Viu, a chama aí, viu? Oi, princesa. Oi? Como é que fala com a mãe? Deus te abençoe, tá? Você quer vir aqui? Espera que eu vou te pegar. Espera um pouco. Fazendo aqui um exercício, né, Plouplô? E aí, pessoal? Estão gostando dos vídeos dos famosos artigos de droguês? Já deixe seu gostei e segue a gente para mais vídeos. Continue assistindo. Você quer ir lá? Chama o Bete, então, para te ajudar. Chama. Bete, eu não vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Vem cá. Bom dia, Flor do... Bom dia. Manda um beijo, pessoal. Manda um beijo. Liga. Dá tchau. Tchau. Fica com Deus, fala. Com Deus. Você vai desligar? Tá. Então desliga. Aperta. 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 E aí, pessoal? Estão gostando dos vídeos dos famosos artistas e blogueiros? Já deixe seu gostei e segue a gente para mais vídeos. Continue assistindo. O que que é? O Dodô. O Dodô no nariz? Você tá vendo o Dodô no nariz, o titio? Dá beijinho para o Sará, Maria. Dá beijinho para o Sará. Dá um beijinho no nariz do titio. Dá beijinho para o Sará. Ó, mexer com isso aí, não. Ela tá olhando alguma coisa no meu osso, tem. O que que foi isso, Maria? O que que foi isso, Maria? O que que foi isso, Maria? Lagoa E aí, pessoal Estão gostando dos vídeos De famosos artistas e blogueiros Você quer mais o que? Se eu gostei E segue a gente para mais vídeos Continue assistindo Fala dadinho de tapioca Eu vou pegar mais pra você Vi o pão de queijo Na hora que eu peguei Herbert Gomes do céu Que delícia Uma pausa no jogo Quem chegou? Quem chegou? Quem acordou? Papai Não, a Flor? A Flor A Flor Dá um beijo na mãe Te amo Amo A Rafa A Rafa A Rafa tá ali, amor Eu te ajudo a comer o dadinho? É Então me dá aí Pra te ajudar Ah, mas você já comeu tudo? Vou tirar a parte mais dura Fica mais fácil pra ela E lá se vai ele Na sua boa e bela caminhonete Bê Tem que respeitar Tem que respeitar E agora irei tomar um banhozinho Tinha essa roupa De treino Porque eu suei, tá? Eu fiz 40 minutos de esteira Falando, acho que as marias estão dormindo Fiz 40 minutos de esteira Então eu vou dar uma suadinha Boa E olha quem tá indo pro show Trabalhar Let's go A gente agora só se vê? Quarta Segunda, rapidinho Quarta Se gostou do vídeo Deixe seu like E se inscreva no canal Um beijo E até o próximo vídeo